E é o Alberto Rodrigues, tudo beleza? Salve! Depois vamos fazer... O que eu vou jogar de sniper? De que jeito? Com aquela sniper automática. Ah, então... Então tá de boa, né? Você tinha esquecido que tinha eu de amigo, Hudson? Vou botar aqui um free-for-all, todas as classes, pra mim jogar com aquela sniper. O mapa que eu vou jogar? A galera vai chorar. Sniper automático! Albert, minha resolução é 2560x1080, por isso que fica essas barrinhas... Acho que deve ficar no YouTube umas barrinhas pretas em cima e embaixo. Minha tela é ultra-wide, e aí acontece isso aí, o YouTube ainda não tá preparado pra receber esse tipo de resolução. Caraca, que decote, hein, Frye? Ô, louco... Tô perdido nesse lado. Tô louco, hein? Que isso, velho? Perdido no mapa, velho. Muito. Onde a Tupur? Né, tava em baixo, tal. O que? Só porque eu tava mirado naquele sniper acrocado lá, o cara veio lá e me deu um HS. Seu lagado. Morreu. Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Eu sei que ela é semi. Oh, fracar. É nóis aí. Isso é um monte de caminho nesse mapa. Rapaz, você não jogou esse mapa ainda? Que, duas vezes na vida. Nossa. Ai, ai, ai. O cara não bomba ainda. O que é o papo dos caras aí? O cara é cor que grosso. O cara é cor que grosso. O cara não bomba ali. O cara não bomba ali. O cara não bomba ali. Eu sempre sirvo de isca, hein. Sempre sirvo de isca. Albert, eu sou engenheiro mecânico da profissão. Totalmente estou trabalhando como projetista. Balregatista. Oh, beleza. O cara não bomba ali. Seguiu lá. Porque eu disse que era uma pirata. Eu viajante. Eu já sabia. Mas eu fui lá. Eu fui lá. Eu fui lá. Eu fiz aqui. Cara, eu juro que ele parece um cara agachado lá, meu deus, eu tava tirando uma garafa. Matou ela? Pior que não. Morreu. Capture a ogiva do inimigo e volte para a nossa base com ela. Início da rodada. Chupou uma balinha, hein? Ah, o cara voltou a me ressar. Carai. Aí sim. Tá atrás ali, ó. Matei ainda. Equipe inimiga eliminada. Descenda a ogiva. Início da rodada. Eu achei técnico para a buffada também. A T-300 hoje também foi, né? Foi, foi. Ela me achei. Foi, foi, foi. Ok, sim. Eu vou fazer um FFA com todas essas armas e vou jogar com arma nova de sniper ali, semi. Nós vamos inserir a live. Mas já? É... Você está doido? O cara está em cima. O cara está em cima. Eu vou matar alguém. É? Aham. A gente tem que voltar do base e descer. Desceu. 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 Tá em tabo na frente Tá morto Tá em baixo Equipe inimiga eliminada, a rodada é nossa Entra em baixo Sniper agora? Não, todas as classes Não, todas as classes Deu 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 Deu